Boa tarde, boa tarde a você, algo mais chegando na sua tela, na sua TV Pampa, estamos aí hoje iniciando o programa, mostra lá Emerson, mostra lá, com muita axé, com muita energia e hoje tem novidade no programa, tem simpatia da dona Isa, vem com algum guerreiro, só dá ele, né? Só dá ele esse mês. O que vai ser dia 23, Isa? Então, muita festa e muita devoção, né? Meu Deus, vai ser terreiro batendo tambor pra algum, a função vai ser assim, vai na procissão, vai no saravá, vai na igreja e olha e vai, e o povo vai circulando, pra você aí, quem é que vai na missa aí, o pessoal vai na igreja São Jorge, vai no terreiro de Umbanda. Vai na procissão. É, então logo, logo a gente vai passar a programação da igreja aqui, que já deve tá no ar já, no site da igreja de São Jorge, que você pode conferir também, mas a gente em breve vai passar a programação da igreja de São Jorge, tem que ir lá falar com o padre. E lá na Zona Sul também tem a procissão do nosso querido Flai, né? Flai. Ah sim, uma procissão maravilhosa, que a gente vai comentar também, o pessoal da Zona Sul, depois a gente vai dar um alô pra você da casa do Flai, que é de Oguna, que vai fazer uma procissão bacana aí, quem quiser acompanhar a procissão, basta encostar, é uma procissão motorizada, né? É, é. É, muito bacana o que ele faz lá na Zona Sul, então tá valendo aí. Bom, nós vamos dando início ao nosso programa então, com muita chá, com muita energia, o câmera me acompanha. Dona Isa de Oxum, essa carta aí, eu gosto dessa carta, Isa me diz o que essa carta representa, quem é ela? O hierofante, o hierofante representa a permissão que nós damos pra que as pessoas adentrem a nossa privacidade, a nossa intimidade, pra que nos conheçam um pouco mais, mas veja também que fazemos isso com cautela, pra que o perigo e o mal não nos atinjam. Essa carta tem o ver alguma coisa com o São Pedro, Isa? Eu olho pra ela e vejo São Pedro. É, se a gente for fazer uma analogia, claro que ela vai estar ligada à energia de Bará e a São Pedro, obviamente. Lalu, então essa carta é muito bacana. E essa simpatia hoje, Isa, especial? Essa simpatia, como durante todo mês de abril, nós temos trazido simpatias ligadas a algum e hoje nós estamos ensinando uma simpatia para atrair boas vibrações para o teu ambiente profissional. Então aguarda aí que logo, logo temos a simpatia da Isa. Mas eu preciso que o senhor me dê um minutinho, menos que isso. Dois minutos. Obrigado. Nesse momento eu quero ser porta-voz dos seus seguidores, dos seus filhos, dos seus amigos e dos seus telespectadores e lhe cumprimentar pelos 15 anos do Algo Mais. Obrigado, né, meu? Que conta! O senhor não se deu conta, mas a gente não esqueceu desse pioneirismo, desse empreendedorismo que há 15 anos leva o Axé até a sua casa. Muito obrigado. O que eu posso dizer, gente? Primeiro eu agradeço a todos aqueles que participaram do programa ao longo dos anos, que deu início lá na TV Cristal, TV Urbana. Nós fizemos um piloto lá e a gente iniciou fazendo um ano, se eu não me engano, lá na TV Cristal. Logo depois a gente teve uma conversa com a TV Pampa e quer dizer que na Pampa a gente está há 14 anos. Então. Meu muito obrigado à diretoria, Paulo Sérgio Pinto, aos seus diretores, à família Gadre. Muito obrigado. Muito obrigado aos funcionários da TV Pampa, a Marjana em especial, a moça lá do financeiro também. A todos que a gente conversa com mais frequência, do financeiro, a Marjana, o pessoal da portaria, todos vocês. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal da mesa que faz, onde o Augusto leva lá o produto, material nosso pronto, para que possa ser gerado lá pela TV e transmitido para você. é que nos acompanhe. Gente, se eu estou aqui na TV até hoje, 14 anos, Isa, na TV Pampa. 14 anos. Meu Deus, qual é o programa aí que tem tanto tempo de duração no ar? Programa Independente, que está no ar numa emissora única há 14 anos. Obrigado de novo à família Gadre. Obrigado. A gente renovou o contrato esse ano. Eu fico muito feliz, tá gente? Fico muito feliz, tá? Estou ficando muito feliz. Muito feliz. Obrigado. Obrigado. O Augusto Mais também agradeço a todos vocês. Por esse carinho especial do público que a gente vê na rua, que nos acompanha diariamente aqui na TV Pampa, que se manifesta lá no Facebook, no Instagram e não são poucas pessoas. Só no Facebook são mais de 60 mil pessoas. As pessoas que vêm ao Ilê de Oxum, a todos. O programa está no ar porque você quer. Você é muito importante para isso. Você que nos dá audiência. Você que interage conosco através do WhatsApp. Então, meu, muito obrigado mesmo a todos que fazem algo mais. Completar 15 anos de existência e 14 anos na TV Pampa. Obrigado a todos aqueles jornalistas que passaram ao longo desses anos aqui junto com o nosso Renato Brasil, uma figura ilustre, amado, querido. Todos. Muito obrigado. Renato Apadeiro, que foi um dos nossos editores. Ao Gerson da Numier, o estúdio que apostou em nós também. Ficamos anos lá com ele. Muito obrigado. Colorado, Gerson. Beijo, Pedro. Coloradasso. Segundo beijo, Gerson. O Jéssica Colorado, quando o Grêmio pisa na bola ou o Inter ganha, ele não esquece de mandar aquele WhatsApp. Mas é gostoso, é sadio isso, né, gente? Então, muito obrigado. E a gente dá sequência ao programa. Beijo do Pedro. Esse beijo do Pedro foi sucesso, não é? Muito. Ah, foi sucesso. Eu passo muitas vezes no supermercado e alguém grita. Um beijo, Pedro. E você que é pra mim, né? Isso é muito gratificante, né? Muito, muito. E não, a gente sabe o que é curioso, gente? Um programa de cu e feminino. Muitas mulheres assistem. Mas, curiosamente, semana passada eu fui lá comprar uma farinha pra fazer uma pizza. O pessoal que me acompanha lá no Facebook veio esticando massa ali, ó, pra fazer uma pizza. E eu tô entrando nessa vibe da pizza. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de aprender. E, curiosamente, quando eu parei no corredor, comecei ali, farinha tipo 1, que eu nunca sabia que tinha tipo 1, 0, 0, 0, 0, granulado. Comecei farinha italiana, farinha argentina, farinha brasileira. E aí eu pedi informação pra uma senhora que tá... e daqui a pouquinho começaram a chegar homens. Senhores, ali no Zafari do Bourbon, aquele pirâmide. E aí todos... Verba, eu assisto teu programa a tempo. Eu e minha mulher somos parceiros. A quantidade de homens que assistem o nosso programa. Obrigado aos amigos. Obrigado às amigas pela sua audiência. O programa está aqui porque você quer. Agô! Que Papai do Céu abençoe a todos. Ai, por isso que eu tô com os cabelos brancos. A gente nem nota. Magda, um beijo Magda Beatriz. Um beijo a toda essa equipe maravilhosa aí de jornalismo, da TV Papa Magda, que eu conheço. Do Clóvis, da TV Guaíba. Onde deu início em tudo. E isso nós temos aí quase 30 anos de TV. E quando você fala em TV Guaíba, você lembra também do Gley, né? A Marlei Soares, da Cristina Mazzei, que foi a nossa incentivadora, amiga, parceira, querida, maravilhosa. Não poderia deixar de falar o nome dela, né? E tantas outras pessoas que participaram desse algo mais, tá? É bacana, né gente? E a gente aprende cada dia aqui com você. Aprende com as pessoas que fazem. Meu, muito obrigado. Muito obrigado. Cheguei a me arrepiar todo dia. É, mas é aquele... Aquele programa que há um tempo atrás era considerado uma ousadia levar a religião para a TV. Hoje faz parte do cotidiano das pessoas. Outra pessoa que eu me lembrei agora, a Simone Medeiros, jornalista de religião, negra linda que dói. Beijo Simone, muito obrigado. Ela que é a que levanta a bandeira da negritude, da escola de samba. E é isso gente, o algo mais é feito de pessoas assim. Queridas, que nem a Isa que tá conosco desde o início. Tá? Muito obrigado. Tá. Vamos ver esse programa, senão não dá. Essa música aí já cai numa vibe. Só o rapaz que cuida do áudio ali é que sabe. Senão daqui a pouquinho eu choro. Bom, vamos na sequência. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar. Vamos lá. Para que a gente possa chegar mais um ano. Mais um ano. Meu Deus do céu. Olá Pedro, gostaria de saber porque... Aqui. Pedro, gostaria de saber porque logo agora que eu consegui me aposentar, estou com a saúde difícil, Isa. frágil, me sinto sem energia para nada. Acordo já com vontade de dormir. Será que o meu filho vai se aposentar? Será? Será que isso é problema de aposentadoria? Nunca cuidei do espiritual. Já fui ao médico, eles falaram que está tudo bem. Mas o que que os bruxos dizem? Por que que eu tenho essa moleza? Essa coisa que o sofá me chama. Eu me sinto mal. Acordo já me sentindo mal. Durmo me sentindo mal. Passo me sentindo mal. Isa, Jossum. Pois é. A nossa estrutura é baseada num triângulo, né? Que nos dá sustentação. O físico, o emocional e o espiritual. Quando algum desses não está na sua base, realmente tem um descompasso. Fisicamente, o senhor está bem? Os médicos já avaliaram. Mas e o emocional? O impacto da aposentadoria e a sensação de o que que eu faço da vida agora. Será que é um pouco de sentimento de... Não é isso, mas muitas pessoas dizem que se sentem inúteis a partir de então. É, de menos valia. É, não tem. Você pode ficar aqui sentado esperando a morte chegar com a boca escancarada. Conhece a música aqui? Sim. Esperando a morte chegar... Esperando a tanta como é. O nome de Raul Seixas lá. Raul Seixas. Todo mundo conhece a morte e já se imagina só fazendo. Esperando a morte chegar. E aí quando se soma isso, né? O emocional com a sensação de menos valia. Uma fragilidade espiritual de quem nunca cuidou desse campo. A gente tem as sensações exatamente como o senhor está atento. Isa de Oxum. Estou aqui com o filho. Aqui nos meus buses. Porque me chamou a atenção. Porque eu também estou nessa faixa etária. Eu sou aposentado já na RGC do INSS. Aquela futura. Que diz que eu vou me aposentar quando eu morrer, tá? Ai, ai, ai. Mas olha aqui, amigo. Tem um problema assim. A fragilidade espiritual intensa. A depressão está tomando conta de ti. É esse teu problema, tá? É depressão. E a depressão vem aí de um cunho com certeza de fragilidade espiritual. Acho que está faltando mais atividade física para o senhor. Mais caminhar, respirar fundo e fazer alguma coisa. Não fica parado, tá? Ah, não sei se eu era escriturário. O que é que eu vou fazer? Eu trabalho no banco. O que é que eu vou fazer? Pô, coisas manuais. Use as habilidades. Aprenda. Recomece. Aí isso de novo que tu vai te sentir bem, tá? E até um voluntariado, né? Pai Pedro. Tem tantas ações voluntárias. Tem tanta coisa. Olha, por exemplo. Eu falei há pouco que eu estava lá na Bourbola comprando massa, farinha para fazer pizza. Aí perguntaram até se eu ia abrir uma pizzaria. Ainda não. Mas quem sabe. Entendeu a dica? Entendeu a dica? Vamos dando sequência ao programa então. Meu querido, salve Jorge. Vai cair que é uma luva para ti. Vai te dar a energia que está te faltando, tá bom? Olá Pedro. Minha mãe se casou com o meu padrasto. Sim, acredito. Ele tem uma energia ruim. E ele que trabalha e sustenta a nossa família. Correto. Porque pega o leitão. A leitoa pega os leitãozinhos juntos. Pega a porca, pega os leitão. Mas ele fica jogando isso na cara da minha mãe todo momento, seu Pedro. É um horror. Eu falo para ela. Mãe, enquanto você lava, passa a cozinha e seu marido está olhando para a vizinha. Ai, ai, ai. Gente, esses dias eu fiz um post lá no TikTok de uma moça. Eu não postei. Eu repostei. Eu dei um curtir lá e repostei. Guri, aquele no meu TikTok é o maior comentário. E é justamente sobre isso. O marido dizendo que estava caro o negócio e reclamando da patroa. Aí ela chegou assim. Aí ela disse, mas assim ó. Tu tem uma mulher que faz faxina, que trabalha, que cuida da casa, cuida dos teus filhos, administra o teu dinheiro. Tu ganhou faxineira isso, mas aquilo é inclusive uma administradora. E aí eu postei lá embaixo. E de noite tem que ficar bonita, cheirosa, botar um batom e preparada para o vamos ver lá. E aí, ô homens insensíveis. Ter uma companheira, aquela que cria teus filhos, o mesmo aquele que tu assumiu, assumiu. Que quando pega a porquinha, pega os leitãozinhos junto. A mulher trabalha muito mais. Você em casa não concorda comigo? A mulher trabalha aparelho mais que o homem em algumas situações. Eu vejo mulheres que fazem tudo isso e ainda trabalham fora. Gente, o maior pecado. Os coitadinhos estão sempre esvaforidas. Seu Pedro, me passa um trabalho que eu estou mal. Ele diz, não, estou mal de cansada, mulher. Só isso. Mas vamos fazer a limpeza, vamos levantá-la. Você precisa de energia, seu Pedro. Tem que levar o menino à escola, tem que buscar o menino à escola. E isso, tem que trabalhar, chega em casa, tem que arrumar casa, fazer comida e o marido. Aí ele fica jogando videogame. Jogando videogame? Uma bota, você fugiu aí, ó. Lavar uma louça. Aprender a passar um pano no banheiro. Ficar sentado, esparramar no sofá. Depois perde a mulher e não sabe porquê. Ai, vamos ver. Bom, amiga, a tua mãe tem que acordar, tá? E conversar. Teu padrasto é gente boa, eu tenho certeza disso. Só que tem a língua do tamanho de um monte, tá? Esse é o problema dele. Um bom trabalho de língua aí resolve o problema. Ah, é? Por que que é um trabalho de língua? Isa, tem um trabalho que tu faz que a língua fica cheia. O homem fala mal, só que acontece no outro dia. A língua fica toda cheia de sapinho. Ele não consegue nem mexer a língua, tá? Nem mexer. Mas é isso que o miserável desse merece. A língua caiu. Pelo amor de Deus. Olá, Pedro. Meu pai montou uma cafeteria, Isa. Tá? No Centro Histórico de Porto Alegre. Ah, este já é o quinto negócio que ele tenta na vida. Eu sou uma filha dedicada. Estou sempre com ele e apoiando em tudo. Vamos conseguir ter estabilidade dessa vez, seu Pedro. Me chame filha dedicada. Oh, que bonitinha! Filha dedicada, Isa. Responde pra esse amor de menina. Olha, filha dedicada, talvez até possa ser dessa vez que o negócio prospere e vá à frente. Mas pra isso, tem que trabalhar a energia do teu pai. O Salve Jorge se encaixa perfeitamente nesse momento, naquilo tudo que o teu pai precisa pra empreender com sucesso. E vai dar aquele upgrade lá na empresa dele, gente, na cafeteria dele. Entendeu o que é o Salve Jorge? Ele é um trabalho, gente, voltado pro âmbito profissional. Então, ele caiu que é um maluco. Pra pessoas que têm baixa persistência, que em particular, eu acho que falta no teu pai. Falta mais ânimo, falta mais... Vou apostar, vai dar certo, mais otimismo. Então, vamos levantar esse upgrade nele aí, dar esse upgrade, levantar essa energia do otimismo e mudar todo o curso da história. Meu, parabéns, filha dedicada. Olá, Pedro, eu tenho uma irmã que é do mal. Ai, que horror como é. Gente, quando a gente tem uma pessoa que é do mal, é a mesma coisa. Quando tem uma irmã que é do mal, é a do capeta. A gente nunca se entendeu. Hoje temos 40 anos, seu Pedro. E eu não consigo entender porque somos assim. A minha filha, a minha irmã, me olha ou fala mal de mim. Ótimo. As pessoas me dizem isso, seu Pedro. Ela olha de mim, ela nem me fala nessa criança. As pessoas em comum acabam conversando com ela. Semana passada foi aniversário do nosso pai e ela pediu uma roupa emprestada e não devolveu. Eu já falei aqui pra vocês. Sumiu pé de meia. Anota aí, ó. Sumiu calcinha. Não importa se é assim ou é assado ou é assado. Sumiu cueca. Peça íntima. Sumiu o que mais? Camiseta, roupa de dormir, tá gente? Camisola. Abre o olho. Mas um olho não. Abre os dois olhos. Abre os dois olhos. Se mamãe... Porque geralmente o que a gente pede pra fazer uma limpeza? Por que que eu tô dando dica aí pra vocês? Aqui é comum os familiares trazerem roupas pra passar uma limpeza. Mas o que que é essa roupa? Aquela camiseta branca que fica... Que a gente tem o hábito de dormir que vai fazer a pessoa dormir melhor. Agora, se sumiu calçado, pé de meia, cueca, calcinha, tenha certeza que o bicho vai pegar isso. Já pegou. Minha amiga, pelo amor de Deus, quando a gente tem, infelizmente, uma parenta, uma parenta desse nível, eu acho que um dia vocês te conversassem, abraçassem e se beijassem. Quem sabe essa não é a oportunidade. Agora que tem uma culpa, tem. Tem. Isa de Oxão, por favor, uma carta que diz tudo. Que fale tudo pra essa nossa amiga. O nome dela é a Mari. Me chame de Mari. Mari. Entendeu, Mari? Olha aqui a carta que o Tarot traz pra ti. Não, 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 Isa. Essa é a pior carta do baralho, Isa. Não, até não. Mas como não? Você tem um castelo caído, destruído e o fogaréu pegando embaixo? É que, na verdade, aqui a gente sabe que, sobre aquilo que desaba, nós temos que reconstruir. E pra isso precisamos de força. Essa carta é o que, Isa? A torre. A torre caída, né? Esse carro humano. Agora, veja bem. É a representação de tudo aquilo que a tua irmã emana pra ti. Ela quer te ver no chão. Isa, e aquela carta daquele olho? É o olho que tu não vê? É o olho de oros, é. Ah, o olho é... Ah, senhorita. Ei, gente. Oros. É o olho de oros que pede que a gente olhe pra situação com o terceiro olho, com uma dimensão maior, né? Porque, sobretudo aquilo que ruiu, a gente pode ter uma percepção de como se reerguer. Agora, pra se reerguer, tem que ter energia. É. Então, abre olhos. Abre o olho. Até a carta tá dizendo isso. Exatamente. Minha querida, vai... Liga pra nós. Agenda horário. Ah, por sinal, você quer agendar o teu horário. O que que faz? Liga pra nós. Tá aí o 51332250. De qualquer lugar do mundo. Se vai ligar do exterior, não esquece 055, né? Que é o Código do Brasil, né? É. Bota o Código do Brasil, 511, a região sul, 332250, Porto Alegre. E Lê de Oxum. Estamos à tua disposição. Ou simplesmente aponta o teu telefone pro QR Code, que tá aí no ar. É, aqui ó. Tá ali no ar. Bota ali, já conversa com a nossa equipe de trabalho. Agenda consulta. Tengimento número de segunda a sábado, das 10h às 20h, com hora marcada. É fundamental ligar, né? Ah, tem ainda teleconsulta pra você que mora no exterior ou fora, interior, ou mora em Porto Alegre e não tem disponibilidade de vir num momento aqui. Faz a teleconsulta. Faz a teleconsulta, resolve o problema, tira essas duas. Mas, seu Pedro, será que aconteceu alguma coisa? Gente, eu vou pegar esse tema, Isa, das cuecas. das meias. A gente tem que ser realista com isso, gente. Esses tempos eu recebi uma cliente que ela disse, seu Pedro, eu comecei a perceber algo estranho. Sumiu, roupa. E logo em seguida ela disse que não costuma comer nada que dão a ela. E ela disse que a empregada começou a trazer com persistência. Ah, foi senão você não abriu o olho. Mas, seu Pedro, eu achei que a minha empregada era minha amiga. Aí eu comecei a ver que ela via alguma coisa até o dia que eu vi algo estranho na comida. Num bolo lá, alguma coisa. Ela disse, será que é coisa na minha cabeça? Eu conversei com ela, não vou falar pra vocês o que eu disse, tá? Mas eu estou dizendo cautela. Teve uma ocasião que uma senhora muito amada e querida aqui do Ilê esteve aqui consultando comigo. Ela disse, eu sou uma pessoa do bem e o senhor me conhece. Eu disse, isso aí. A senhora ajuda a tudo e a todos. E teve uma ocasião, uma moça bateu na porta do apartamento dela, que morava no hotel, e chegou e disse assim, ah, eu preciso ir ao banheiro. A senhora, deixa eu ir ao banheiro. Ela prontamente abriu a porta do apartamento da moça, foi no banheiro. E ela deu tchau, ainda deu um cafezinho pra criatura. Fechou a porta e daqui a pouco voou ao banheiro. E o banheiro dela estava tomado de pó de tijolo, pó disso, pó daquilo. Mas por que isso? Por que sempre tem algum maldoso? A gente vai se proteger, tá? Seja alerta. Nós abrimos o programa falando disso. Nós falamos, eu falo com frequência. É, mas senhor Pedro, tem tanta gente do mal? Ai meu Deus do céu! Não existe família que não esteja à sombra do mal. Eu não posso falar tudo que eu ouço aqui diariamente no Ilê. Mas eu estou te dizendo, te protege. Porque quando o mal é visível, tu corre, né? E quando ele não é? Então, chamo a atenção de vocês pra isso, tá bom? Isa de Oxum, uma simpatia pra se proteger, cai bem, mas o Salve Jorge é melhor ainda, né Isa? Exatamente. E esse mês de abril é um mês todo dedicado ao Ogum. E hoje, mais uma simpatia ligada ao Ogum que nós estamos trazendo pra ti. O que que nós vamos precisar? Vamos usar uma laranja, laranja de suco, que é considerada simbolicamente a fruta do sol, né? E é a fruta de Ogum. Nós vamos partir a laranja em sete gomos. E vamos cravejar por dentro e por fora essa laranja com o cravo da Índia. Sempre em números que sejam múltiplos de sete. Aqui no meio, a gente vai colocar o nosso pedido de boas vibrações pra movimento da minha loja, pra aumentar a clientela da minha clínica, pra aumentar o faturamento da minha empresa. Ou seja, faço os meus pedidos de energizar, de movimentar o lado profissional. Se tiver possibilidade, uma vela verde e vermelha acesa ao lado, pra iluminar o teu pedido. Deixe por sete dias e depois despache num verde bonito. Devolva pra natureza aquilo que é da natureza. E que Ogum responda e olhe por ti. Pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Sete Onda. Pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Vera Mara. Oi, pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Riara. Ogum mejei. Ai, Zé, que tu tá fazendo e ver Ogum mejei na minha cabeça. Não parou, não parou, não parou. Cadê meu tambor? Manda meu tambor aí, por favor. Manda meu tambor. Vai, bem alto aqui meu retorno pra mim. Pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Sete Onda. Pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Vera Mara. Pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Riara, Ogum DG. Ogum Riara, Ogum DG. Saravá Ogum, Saravá Ogum das Matas, Saravá Ogum BG, Saravá Ogum Beira Mara, Saravá Ogum Sete Ondas, Saravá... Meu Deus, toda falando de Ogum. Ogum da Lua. Ogum da Lua. Ogum da Lua. Toda linha de Caboclo, povo da Umbanda. Todo mundo, gente. Muito axé pra você. E olha, cadê, cadê essas imagens aí, Ogum? Então assim, eu acho que assim é Umbanda, né, Isa? Nós vai falando de Umbanda, de Ogum, de tantas coisas boas, tá? O que acontece na vida da gente, tá? Ah, Isa de Ossum. Gente, o programa de hoje tá muito especial, hein? Será que é uns 15 anos logo mais que tá fazendo tudo isso? Isa, tem tempo de jogar mais uma cartinha? Não sei, né, que manda. Então vamos lá. Dona Isa hoje. Olá, Pedro. Já sofri demais por amor nesta vida. Tenho 40 anos e até agora não encontrei o homem certo, seu Pedro. Aquela minha paixão, aquele meu cavaleiro que vem no cavalo, tá? Eu me entrego demais e acabo me decepcionando depois. Existe aquela frase, se você ama, sofre. Se não ama, adoece. Com a sua orientação, Angelina Goulart, bairro Pastas Perto. A Isa vai falar sobre isso, tá? Mas antes eu quero te dizer. Gente, a pouco eu estava aqui no telefone falando com um rapaz. O amor é fundamental, tá? Mas enquanto a gente não se amar primeiro, fica difícil amar alguém. Então, te ama primeiro. É a dica do Pedro, Isa de Ossum. É, e eu vejo no caminho dessa moça, aquilo que nós tanto falamos aqui, Pai Pedro, que é o karma. Que associado a esse karma, ainda tem uma forma tua de superestimar o homem ideal. Então tome cuidado, reavalia isso, marca uma consulta e venha para a gente poder te orientar. Taísa, mas aí eu estou mal, já penso mal. O meu dedo podre vai gritar mais alto nessa hora? Assim, né? Vai chamar aquele que nada, aquele que vai me fazer sofrer mais um pouquinho? É, aí chama aquilo que o karma traz, o negativo. É, ontem falava isso também para uma amiga. Para com isso, menino. Otimista, namore. Não tente pensar muito a frente. Viva o momento. Dá a oportunidade de ser feliz. Trata esse teu karma. É muito simples. Liga para nós que a gente te ajuda aí, tá bom? Agora vem com o Pedro de Ossum. Vamos fazer a Santa Clara. Respira fundo para você, que está em casa. Pedindo para o nosso Ogum, para a nossa mãe Ossum. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade para você que está em casa. Então vem, respira fundo. Muito obrigado pela tua audiência todo esse tempo no programa. A gente continua. Com certeza, eu sei, mais um ano. A gente vai estar aqui juntamente com você na TV Pampa. Falando de espiritualidade, atividades e tudo mais no campo espiritual mediúnico. O que mais? Carta Bússia. E vamos resolver os teus problemas. Tá bom? Muito obrigado por todos esses anos junto com você. Beijo do Pedro.